Uma mulher de 30 anos é morta a tiros em Paranaguá, no litoral do nosso estado. O crime foi na frente dos filhos dela, crianças pequenas. A nossa equipe foi pra lá pra tentar entender, vem numa sequência de violência absurda o litoral do estado do Paraná. Paranaguá, o principal local onde essa violência acontece. Por que fizeram isso com essa mulher? Mostra. Tranquilidade na rua é só agora. Na madrugada, cenas de horror foram vistas dentro de uma casa. Aline Fernanda Camargo Correia, de 30 anos, foi morta a tiros enquanto estava no sofá. Segundo familiares, Aline morava em Matinhos, mas na madrugada estava na casa da ex-cunhada, aqui no bairro Porto Seguro, em Paranaguá. No momento dos tiros, a filha dela, de 3 anos, estava dormindo. O sobrinho, de 5 anos, viu tudo. Para a polícia, testemunhas disseram que dois homens invadiram a casa. Eles fugiram de moto e levaram o celular da vítima. Enquanto policiais militares atendiam a ocorrência, um homem chegou baleado no hospital regional em Paranaguá. Ele contou que estava na mesma casa em que Aline foi morta. Disse que levou tiros na perna quando foi buscar duas buchas de cocaína. Na região, moradores têm medo de gravar entrevistas. A motivação pode estar relacionada com o tráfico de drogas. O marido de Aline foi morto a tiros numa emboscada, também em Paranaguá, no dia 7 de outubro do ano passado. Eles deixam quatro filhos. E aí a polícia que entendeu o seguinte, ela estava continuando essa traficância. A gente sabe que ontem nós tivemos mais um esquema estourado no litoral do estado do Paraná. Lembra aquele esquema das carretas que entravam, que tinham caminhoneiros comprados, que levavam as drogas, fugiam do trajeto onde tinham que fugir com funcionários do Porto de Paranaguá? Descobriram aquele problema dos lacres falsos. Rompiam os lacres, depois lacravam de novo com lacres falsos para fingir que nada estava acontecendo para colocar a droga que ia pelo Porto de Paranaguá para o mundo inteiro. Aliás, os dois portos onde mais se exporta droga hoje, inclusive no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, o Paranaguá e o Porto de Santos. Já são toneladas e toneladas apreendidas só nesse ano, um belo trabalho da Receita Federal com a Polícia Federal para tentar pegar tudo isso. Com a Marinha, com os potes, e todo mundo tentando trabalhar para acabar com essa palhaçada. E aí eles foram, as quadrilhas foram para a cidade de Paranaguá para fazer dali base, para mandar toda essa droga para o mundo inteiro. Dessas quadrilhas que vêm se internacionalizando, mas são duas quadrilhas. As duas maiores do país. Vem droga da Colômbia, vem droga da Bolívia, vem droga da Venezuela, cada uma traz a droga de um ponto e faz a revenda. E há disputa por esse território com essas duas quadrilhas. Uma delas, inclusive, representada por uma quadrilha de Santa Catarina. É esse o embolo que está dando. E muitas pessoas estão morrendo no nosso literal. A PM já fez operação, a Polícia Civil já fez operação, já limpou o bandido por lá, um desocupa, entram dois no lugar. E aí eles cometem as maiores atrocidades e barbaridades, gente. As maiores atrocidades e barbaridades. Não interessa quem esteja no local. Vai entrar junto na dança. O ano passado, do ano passado para cá, do começo de 2021 para agora esse ano de 2022, nós temos 400 crianças órfãs pela violência contra a mulher. Inclusive, mulheres que entram no mundo do crime que são mortas. É muita coisa, né? É muita coisa. São dados oficiais, tá? Agora são...